Olha, a Yasmin Brunet e a Vanessa se irritaram com o MC Bean. O funkeiro questionou se Yasmin e Vanessa estavam chateadas com ele e elas desviaram do assunto. Eles conversaram brevemente e depois Bean perguntou mais uma vez. Nesse momento a Yasmin não se conteve e disse sim, que estava chateado com o cantor por ele ter mostrado o dedo do meio para ela durante a festa. A modelo reforçou que não gostou de ter recebido um dedo do meio e disse, Eu sou uma mulher de 35 anos, me respeita. Ele pediu desculpas pelo gesto e Yasmin alegou que já tinham dois dias que Bean estava chateado com elas. As amigas alegaram que ficaram boladas com o funkeiro após ele brigar com Vanessa Lopes. Vanessa Camargo também ficou pistola com o MC por ele ter dado cobra para ela no queridômetro. E a Vanessa, mas Bean, a cobra você disse que me deu porque ela está em todo lugar, mas ela também pica. Ela é traiçoeira. Eu não vou querer falar com você se eu não acho que você vai falar a verdade para mim. Eu não consigo confiar em todo mundo. Eu não vejo ninguém como vilão aqui. Mas é muito recente e até eu comentei que o problema é que pode ser que... Pode ser que pode ser muito pilhado. Pode ser que pode ser muito pilhado. Está escrito aqui. Depois de discutir com o MC Bean, Yasmin Brunet desabafou sobre o brother com Vanessa e Beatriz. E a Yasmin relembrou quando recebeu um emoji de cobra do funkeiro. Se eu não saio perguntando, você não ia falar. Ele veio falar comigo. Olha, vim te dar cobra. Vim falar com você. Te dar uma chance. Ele ia falar comigo da cobra se eu não fosse falar com ele? Ia continuar me julgando. Yasmin também falou sobre o Bean. É mítido nas palavras dele que ele é manipulador. Ele pega a verdade e manipula para o que ele quer que seja. O manipulador faz isso. A modelo também comentou que amanhã o Bean vai juntar os amigos no quarto para falar mal delas e puxar voto para elas. Ô, Leão, você acha que o Bean está meio perdido no jogo? Não sei. Eu acho que até então eu estava achando que ele tinha uma visão muito legal do jogo. Agora, essa coisa de mandar cobra e dizer que a cobra está em todo lugar, eu achei meio esquisito. E essa coisa de dar o dedo também é bem grosso, né? Duas coisas aí que eu não gostei do MC Bilado. Mas eu acho que ele estava bem, uma visão bem clara do jogo. Ele, o Davi e mais alguns ali. Então, não sei. Agora eu fiquei um pouco confuso com essa conversa aí da Yasmin, né? Agora, elas estão bem isoladas também, né? Tem esse lado também, que elas estão ali e só ficam julgando também. Você fala assim, ah, a gente dá opinião. Mas aquilo que ele falou, elas não estão jogando, elas estão dando opinião sobre tudo. Como se isso fosse jogar. Também é esquisito. Pois é, eu também acho estranho. Eu acho que o BIM, ele está afim de jogar, mas às vezes ele também precisa se decidir quem são os seus aliados e quem são os seus alvos, né? Porque, aparentemente... Ele está em todos os lugares, né? É, e aí fica difícil a gente conseguir avaliar o jogo do BIM. Você concorda com a gente, você que está assistindo aí? Diz aqui nos comentários. O que você está achando do jogo do BIM? Porque a gente, às vezes, fica até perdido para saber para que lado ele está querendo ir. De alguma forma, eu vejo que ele está disposto a jogar, mas que faz jogadas bruscas, né? Ele faz curvas muito fechadas, com o carro a 60, 70 km por hora. É mais ou menos isso. Então, assim, nessas curvas ele assusta quem está assistindo. A gente não consegue entender bem onde ele quer chegar, né? Ao mesmo tempo que eu achei que ele estava do lado do Davi, no dia seguinte ele estava macetando o Davi pelas costas. Então, assim, BIM, se decida, né? Bom, olha, vamos, inclusive, continuar falando do BIM. Ele reclamou com Pitel, Fernando e Luigi da postura da Vanessa Camargo e disse Pessoa senta com você, fala de boa, aí analisa uma situação que não aconteceu com ela. Nem analisou. BIM também continuou criticando como Vanessa se posicionou com essa situação e disse E a Camargo não analisou todas as situações e já está lá me julgando. Estou vendo Batman e Robin que não participam da limpeza. Agora vou julgar esse e aquele. Falei, está fácil jogar o Big Brother. É só não fazer nada e julgar. Basicamente, ele está dizendo que a Vanessa faz isso. Ela não faz porcaria nenhuma, mas julga todo mundo. Depois, a Fernanda aconselhou ele a ficar quieto e não se intrometer mais no que não diz respeito a ele. Para ela, a confusão com Vanessa Lopes só aconteceu porque BIM levou uma fofoca para uma pessoa que está desestabilizada, disse ali a Fernanda. Faz sentido, né, Leão? Faz sentido. E você viu que elas tinham falado isso. Ele vai lá no outro quarto e vai falar da gente. E realmente ele foi e falou. Então, quer dizer, também elas estão fazendo uma leitura boa dele. Quer dizer, ali... Agora, isso que ele fala, que elas também não entram no jogo e ficam só julgando, também é verdade. Então, ali as duas partes estão tendo uma boa visão da outra, né? Mas nenhuma delas está certa, eu acho. Nenhuma delas está certa. Concordo com você, tá? Olha...